E aí galera, neste vídeo eu mostro a vocês as 5 melhores pick-ups lançadas no mercado mundial em 2018 até agora. Eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0. Mercedes-Benz Classe X Começando pela média mais aguardada para o Brasil no ano que vem, a Classe X veio para ser a mais luxuosa do segmento. No visual, ela tem uma frente bem chamativa com grade pronunciada, apliques cromados no para-choque e faróis full LED. Nas laterais, nota-se a semelhança com a Nissan Frontier de onde é derivada e as rodas vão até 19 polegadas. O único, porém, ficou para a traseira, que para alguns brasileiros ficou meio pampa demais. No interior, o acabamento é excepcional, como se espera de uma Mercedes. O mais interessante mesmo está debaixo do capô. São 3 propulsores. O principal deles é o 350D, um bloco 3.0 V6 turbodiesel de até 262 cv e 56 kgfm de torque, aliado a uma transmissão automática de 7 marchas com desempenho pra lá de animador. Ford Ranger Raptor Uma das picapes mais esportivas e divertidas para guiar no off-road, a Ranger Raptor possui no visual um de seus trunfos. Na frente, a picape traz grade para-choques escurecidos e faróis full LED. Nas laterais, o modelo traz apliques em cinza nos paralamas, retrovisores e maçanetas e um adesivo Raptor. Na traseira, o para-choque também é escurecido e a mesma não muda em relação à Ranger atual. No interior, as diferenças ficam para o painel todo revestido com materiais suaves ao toque, bancos esportivos e quadro de instrumento diferenciado. Mecanicamente, a Ranger Raptor vem com um novo bloco 2.0 Biturbo Diesel de até 213 cv e 51 kgfm de torque, aliado a também uma nova transmissão automática de 10 velocidades. Tudo isso dá a Raptor um desempenho pouca coisa melhor que o bloco 3.2 vendido por aqui. Outros diferenciais da picape são os pneus de uso off-road e a suspensão esportiva que é de série na picape. Chevrolet Silverado A principal concorrente da lidera do segmento F-150, a Silverado está mais magra e bonita na nova geração. Com um visual bem esportivo, a picape da GM vem com nova grade bem maior que pode ter acabamento cromado ou em black piano, aplique cromado no para-choque e faróis full LED. As rodas da grandalhona podem ir até 22 polegadas na versão High Country e já na traseira, a Silverado possui saída dupla de escape, o nome da Chevrolet em baixo relevo na tampa da caçamba e lanternas full LED. No interior, apesar de o acabamento ser bom, a Silverado é um pouco mais simples que suas concorrentes da Ford e GMC, mas continua em dia. O principal propulsor que equipa a Bruta é um bloco 5.3 V8 a gasolina, entregando até 355 cavalos e 53 kg de torque, aliado a uma transmissão automática de 8 velocidades. Desempenho é o que não falta para a Silverado, que anda bem mais que sua concorrente da Ford. Ram 1500 Totalmente renovada, a nova Ram 1500 nunca foi tão bonita. A versão topo de linha Limited tem como destaque na frente a enorme grade e o para-choque com acabamento cromado e o belo conjunto ótico full LED. Nas laterais, as rodas também seguem o acabamento cromado e possuem 21 polegadas. Na traseira, a média possui o logo da Ram em destaque e as lanternas possuem luz de posição em LED. Passando para o interior, a 1500 é sem dúvidas a mais sofisticada de todas, com o acabamento sem ter o que botar defeitos e o que mais chama a atenção é a enorme central multimídia que possui tela de até 12 polegadas, onde se controla todas as funções da picape. Outra coisa legal é o gigante teto solar panorâmico. Baixo do capô, o propulsor mais forte da picape é um brutal 5.7 V8 Remi a gasolina, entregando brutais 400 cavalos e 56,1 kg de torque, aliado a uma transmissão automática de 8 velocidades. Em desempenho, ela esbanja força e possui retomadas fortíssimas. GMC Sierra A primeira picape a usar fibra de carbono em sua estrutura, a Sierra, além de estar mais magra, está bem mais bonita. Por fora, os destaques vão para a enorme grade cromada, faróis full LED, rodas de até 22 polegadas, tampa da caçamba com abertura exclusiva e lanternas também full LED. No interior, a irmã gêmea da Silverado possui um acabamento superior e bem mais refinado que a picape da Chevrolet. Já tratando de motorização, a Sierra tem como destaque o propulsor 6.2 V8 a gasolina, entregando 420 cavalos e 63,6 kg de torque, aliado a uma transmissão automática de 10 marchas, sendo esse o mesmo propulsor do novo Camaro. Com um desempenho fora de série, a Sierra anda como se fosse um hatch turbo. Mas e aí galera, o que vocês acharam dessas 5 brutas? Fala sério, todas elas são um sonho, não é mesmo? Comentem aí embaixo sua opinião sobre cada uma delas, vote na sua favorita nos cards, e não se esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e... valeu! Eu vou ficando por aqui e... valeu!